Está aí o Sunday Silence, que é um pétroco e Valenzuela, candidato a triples coroado em 1989, versou a primeira prova da triples coroa, que é um takderb e também o Perkinson Stakes, a segunda prova da triples coroa. Está aí, Isgauer, que foi segundo na primeira prova e também segundo na segunda prova da triples coroa. O grande rival aí do Sunday Silence, tem sido um grande rival do Sunday Silence nas etapas aí da triples coroa. A triples coroa. O número 2 vem se aproximando. As Hector, correu o Kentucky, mas não correu o Perkinson. O número 3 vem chegando, entrou o 3. Em 5, não correu nem a primeira na segunda prova. Cheguei para essa prova, o número 4 vem se aproximando, entrou o Triple Buck, correu também o Kentucky, o número 5 está lá dentro, Rockstar. Rock Point, Beatriz, vai chegando o Rock Point. Daqui a pouco a partida para o Belmont Stakes. Terceira prova da triples coroa dos Estados Unidos da América, 2.400 metros na areia e pontos de Belmont Park. Deu um certo trabalhinho, mas entrou ali o Rock Point. Está chegando o candidato a triples coroado, vai chegando o Sunday Silence, com o Patrick Valenzuela. Está lá dentro, Isgauer, vai chegando. Vai chegando o Isgauer. Entrou o Isgauer com um pé de Paul e Inspired, número 8. Levou e achou. Entrou de aquele método, foi o Levou e achou. Agora sim, o 1A, o Faixa do Isgauer, que não correu. É retirado do Perkinson Stakes. Vai chegando para o Belmont. Paul e Inspired. 9 vai chegando. Entrou o Fidenberger. Fidenberger, tudo pronto para a partida, todos alinhados, ordem para o Larga. Talvez agora. Tudo pronto para a partida. Todos alinhados. Vamos ao Larga. Atenção, foi dada a partida pelo Belmont Stakes. 1989, Sunday Silence toma a primeira colocação. Vai vencendo o competidor. Que é o Fidenberger. Fidenberger toma a primeira colocação. Isgauer briga. Fidenberger, Isgauer. Avançando também o Levou e o Jô. Levou e agir. Fui para a ponte. Levou e agir. O ponteiro tem cabeça. Fidenberger, corta em segundo, Sunday Silence. Em terceiro, tripa. Buc, corta em segundo, quinto. Em sítio, Rock Point. Depois o Isparen. Em vibe. Correia de actor. E a ponteira, Levou e agir. Vem encarnado. Braçadeiras, gol e boné. Ajuda, Calmetform. Ponteando, Levou e agir. Mantendo um correnteiro. Segunda colocação. Correndo o competidor. Sunday Silence. Ele vai frente a caminha. Retroposta. Da terceira, prova da tripla escroa. Dos Estados Unidos da América de 1989. Esse é o Belmont Stakes. Grupo 1. Na ponteira, Levou e agir. Mantendo um correnteiro. Segundo, corre. Sunday Silence. Em terceira, aparece lá por fora. Isgauer. Em quarto, Rock Point. Em quinto, Triple Buck. Em sexto, Firemaker. Em sétimo, Rockster. Em oitavo, Weaspirant. Em nono, em penúltimo, Correio. Campidor. Em vibe. Último, longe. Corre. Irish actor. Que vai acelerando. Treino. Vem quatro. Levou e agir. Tem dois e três. Corroventado. Sunday Silence. Em segundo, segura. Pescoço. Corro lá por fora. Mais próximo, em terceiro. Em quarto, Corro Rock Point. Em quinto, Triple Buck. Em sexto, Corro Firemaker. Em sétimo, Corro Rockster. Em oitavo, Weaspirant. Em nono, Corro In vibe. Em décimo, Corro Ars. Hector. Vão buscando a extensa grande curva. Entrada pela extensa grande curva de Belmont Park. Esse é o Belmont Stakes. 1989. Terceira, prova da tripla escroa. Dois, Estados Unidos da América. Na ponteira. Ele tem pescoço. Sunday Silence avança para fora. Segoer correndo em terceiro. Em quarto, Rock Point. Em quinto, Triple Buck. Em sexto, Corro Rockster. Por favor. Make on a spider. Em baile. Ars. Hector. Sunday Silence. Dominou. Levou e agir. Pela linha dois. Segoer vem atrás dele. Boa todo lado. Segoer. Sunday Silence. Passa. Obrigado. Segoer. Tomou a ponta. Sagou a cabeça. Sunday Silence. Segundo a cabeça nos paus. Le foi agir. Terceiro. Contor na curva. Chegada. Entrou já fuzilando na frente. O campeonato. Segoer. Tira dois correntais. Sunday Silence. Segundo o Le foi agir. Em terceiro. Muito longe. Em quarto. Aparecendo o O. E. Espírito. Em quinto. O E. Segoer. Largou. Dali. Compete. Dando 12. 4. 5. 6. Vários correntais. Sunday Silence. Segundo o Le foi agir. Pescoço nos paus. Em terceiro. E. Segoer. Vai levar o Belmond. Steak. Em 1989. Vários e vários e vários correntes. Cruzam a faz. Final de galopo. Em primeiro. Segoer. Sunday Silence. Le foi agir. O. S. Byron. Rockster. Rockpond. Jim. Vibe. Ares. Hector. Triple Buck. Até Farbaker. Vitória. Desmagadora. De Esgoer. Levantando o Belmond. Steak. Em 1989. Mais um ano. Sem triples coroado. Nos Estados Unidos. Da América. Aí o Sunday Silence. Que venceu. A primeira. E a segunda. A prova da triples coroa. Agora entra a segunda. Para o vitorioso. O. Esgoer. E a toalha é do. Esgoer. Com esse jocacho. Pede. Baixo alazão. De três anos. Americano. Nascido em Kentucky. Filho do incrível. Alidar. Relaxen. Por Buck Pacher. E a sua propriedade. Ogden Phipps. Um treinamento de. De Claude. McGog. Terceiro. Claude McGog. Terceiro treinador. Pedei o jogo. 2 minutos 26. Cravados para os 2.400 metros. Na areia. De Belmond Park. Venceu muito fácil. Esse gol. Realmente. Vitória esmagadora. Esse alazãozinho. Que já vinha prometendo. Nas duas últimas etapas. Da triples coroa. Agora vence a terceira. Não teremos triples coroado. Em 1989. Tyrese Guller. Que deu um show na pista de Belmond Park. No Belmond Stakes. Um abraço. E até a próxima. Tyrese Guller. Com seu jockey. Bad Day. Cavalo de. Criação e propriedade. De Ogden Phipps. Um abraço. E até a próxima. O canal Turf em Ação.